Oi meus amores, tudo bom gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês indo no mercado comprar as coisas pra fazer a nossa ceia de Natal, esse vídeo que eu gosto de fazer gente, pra já explicar pra vocês como que funciona né, mostrar lá no mercado, real, comprando as coisas com o valor máximo, eu faço tipo um desafio mesmo pra vocês verem, se inspirarem aí na casa de vocês tá, com o valor máximo, às vezes você não quer gastar muito se você quer fazer uma receita específica, então pra trazer vários pratos, eu não faço com um valor muito baixo por exemplo, 50 reais, porque dá pra fazer, dá pra fazer, mas seria uma ceia mais enxuta, com menos opções e eu gosto de trazer vários pratos pra vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo fui no mercado, comprei todos os ingredientes, pra mostrar pra vocês a nossa ceia completa tô muito ansiosa pra gravar pra vocês essa ceia, acho que vai ficar deliciosa, já anotei tudo e uma dica pra você economizar no mercado, tá? Já vai com a lista pronta se você decidiu fazer um determinado ingrediente, já pega esse ingrediente, anota numa listinha leva num papel, tá? Pra você ir anotando ali o que você vai pegar pelo menos você vai com foco, tá gente? Eu sempre faço isso e sempre dá certo mas é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo tem outras inspirações aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição desse vídeo então chega de falação e bora pro vídeo já estamos no mercado, gente, vim aqui, ó, comprar as coisas pra fazer a receita, né, da ceia de Natal e esse ano aqui eu peguei uma carne diferente, ó, peguei pupim, gente aí o menor que tinha era esse daqui, ó, um quilo e oitocentos, cinquenta e cinco reais a sobremesa desse ano vai ter pêssego, então a gente vai levar uma latinha em conserva, gente, ó, de pêssego, tá quatorze e cinquenta e nove vai somente uma caixinha de leite condensado também então, ó, gente, vou pegar esse daqui que tá na promoção ó, quatro e noventa e nove, tá com o valor bom eu vou levar um desse e pra fechar o doce falta só biscoito de champanhe vocês já fizeram, gente, receita com biscoito de champanhe? esse daqui, ó, olha, a última vez que eu comi era na minha infância, viu? e ó, o pacote, treze reais, doze e noventa e nove bom, pra sobremesa eu já peguei tudo, gente, ó mas eu não vou levar um assim, né, é grande, mas é preciso de um desse peguei um leite também, chocolate branco, leite condensado pêssego, uma bolacha de champanhe aí o cupim já está ali também e agora falta o resto das coisas outra receita que vai estar no cardápio vai ser o macarrão gelado eu amo e faz muito tempo que eu não faço aí eu vou pegar esse daqui de milho, gente, ó e vou pegar um de ervilha também sai dois e noventa e nove cada um vou levar uma maionese também que vai não vai muito, tá, gente, mas vai no nosso macarrão gelado vou pegar esse daqui da Quero que sai sete e noventa e nove vou levar a azeitona também que também vai no nosso macarrão gelado ó, gente, vou levar assim já picadinho pra facilitar, né ó, seis e noventa e nove e não pode faltar o nosso macarrão, né, gente ó, vou levar um pacotinho ó, esse daqui da Barila três e noventa e nove temos sorte hoje que tem algumas coisinhas na promoção aqui no mercado gente, como é ceia de Natal inspiração pra gente economizar, né, agora no final do ano vamos trocar o biscoito de champanhe lá na outra prateleira só tinha aquele que é balduco, né mas a gente vai levar esse daqui, gente, ó biscoito de champanhe casa de mãe, tá que olha o valor, gente que ele tava doze e noventa e nove esse daqui tá sete e noventa e nove então, ó vamos aí dar uma economizada e é a mesma quantidade de gramas, tá da outra que a gente tinha pego então, assim, por isso que eu vou trocar, gente porque pra nós não faz diferença, tá mas vocês podem comprar qual vocês quiserem a marca que vocês quiserem que a gente não tinha visto outra marca mesmo peguei também, gente, ó queijo prato deu dezoito e sessenta e nove um pouquinho mais caro mas, né quero fazer com esse queijinho aqui o nosso macarrão gelado e aqui presunto sete e cinquenta vou pegar um pacote de cheiro verde, gente ó, que vou usar bastante também eu vou levar assim, ó sai quatro e noventa e nove chrismas luzes chrismas luzes are all around chrismas luzes can see them now chrismas luzes it's like they spell your name chrismas luzes chrismas luzes chrismas luzes now we're back here once again chrismas luzes Música Para esse cupim, gente, vai molho inglês. Eu não tenho em casa. Eu não costumo usar, né? Mas eu vou levar. Ó, acho que esse daqui. R$4,99. Vou precisar levar esse macarrão aqui, gente, porque eu vou fazer um arroz diferente. Vou levar esse daqui, o Ninho, né? Que é conhecido. R$4,59, da marca Renata. Mas a gente não vai usar tudo isso. Bom, estamos na sessão de vinhos, gente. Eu vou levar um para a nossa bebida. E eu vou aproveitar também para usar na nossa carne, tá? Vai uma xícara de vinho tinto também. Então eu já peguei um para usar na carne. E para ser a nossa bebida principal da nossa ceia. E o vinho que a gente pegou foi esse daqui, tá, gente? Ó, o Matheus que escolheu. É um Carbenet Sauvignon, né? De R$34,80. Dá por R$24,90. É um vinho tinto seco. Tudo o que compramos no mercado para a gente fazer a nossa ceia de Natal, tá? Eu faço a ceia de Natal, vocês sempre ficam na dúvida. Tá, mas você vai fazer a ceia de Natal antes? Gente, eu faço, que é uma forma de um desafio, né? De ir no mercado, comprar tudo, né? Para a nossa ceia. É com o desafio de um valor fixo, né? Para não gastar mais do que aquele valor. Então fica aí como inspiração para vocês. Às vezes vocês estão pensando em uma forma de economizar ou fazer algum prato também. Então fica de inspiração. Às vezes algum prato que vocês estão na dúvida de levar na ceia. Natal é família, né, gente? Então levar na ceia para compartilhar com a família. Então é muito gostoso. Eu amo fazer esse tipo de vídeo para vocês. E eu coloquei tudo aqui em cima, gente, da mesa. Como eu sempre faço nas minhas compras, tá? Para mostrar para vocês em detalhes. Aqui está minha notinha. Como vocês sabem, o valor total que eu tinha para gastar era R$230, tá, gente? Mercado está caro. Cada vez mais caro. Então não tem muito por onde correr, tá? E eu não gosto de fazer somente um ou dois pratos. Eu gosto de fazer mais opções para vocês. Então eu queria trazer uma carne, fazer diferente. Não queria fazer nada no forno. Porque aqui na minha casa, gente, mudamos de casa, mudamos de apartamento. E eu não tenho forno aqui no meu apartamento. Então para quem também não tem, eu queria fazer uma opção diferente. Fazer sem usar o forno esse ano. Então nenhuma dessas receitas vai no forno, tá, gente? Então compramos tudo no mercado, tá, gente? Poderia estar indo em outros mercados para pesquisar? Poderia, tá? Mas a gente quis comprar tudo lá para realmente ficar um valor fixo numa notinha só. E o valor, gente, que deu na notinha foi R$227,14. Lembrando que a gente tinha R$230 para gastar. Vamos colocar esse restinho que sobrou de valor no nosso arroz, tá? Que vai ter arroz também. Mas eu não comprei o pacote, tá, gente? Porque eu vou usar duas canecas de arroz. Então não tinha necessidade de comprar, né? Um pacote grande. Então fica aí esse restinho aqui que sobrou como o nosso arroz, tá? Só para a gente colocar aí na balança dos valores mesmo. Então, como eu comentei com vocês, não vou fazer nada que vai no forno. A gente comprou esse cupim aqui, ó. Gente, eu amo cupim, gosto muito. E eu vou fazer na panela de pressão. Eu estava procurando um cupim mais ou menos de 1kg, tá? Porque como somos só nós dois, né? Não queria muito grande. Só que esse daqui, gente, ele é bem grande. Ele tem 1,8kg. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele tem 1,8kg e pouquinho e custou R$55,00. Eu queria um pouco menor, mas eu não achei, não encontrei. Não tinha lá no mercado também, tá? A gente fez essa compra aqui no Delta, tá, gente? Aqui da nossa cidade. Se fosse um pouco menor o cupim, seria um pouco mais barato, tá? Então só para justificar aí o valor para vocês. Mas assim, ano passado eu fiz frango. Eu não lembro o valor, tá, gente? Que eu paguei do frango no passado. Mas eu dei uma olhada, uma pesquisada em Chester, em vários tipos, né? De carnes que normalmente usa, né? Na ceia de Natal. E assim, o preço está nas alturas, né? Tem muita coisa com valor elevado. Então eu decidi fazer carne esse ano. Até porque eu vou fazer na panela de pressão, tá? Então eu queria fazer algo diferente para vocês pegarem mesmo também como inspiração. Para ver que dá certo, tá, gente? Não é somente coisas que vai no forno. Porque a gente fica muito naquela coisa, né? Tem que fazer alguma coisa para levar no forno. Algum tipo de ave, né? Algum tipo de, enfim, essas carnes diferentes que costumamos comer no final do ano. O nosso vinho que a gente vai usar para temperar nossa carne. Vou mostrar para vocês como depois também. E a gente já vai aproveitar também para tomar ele, né? Gente, eu vou abrir, mas eu não vou usar tudo isso aqui, né? Então a gente vai ser a nossa bebida aqui da noite. Mas pode ser suco ou refrigerante. O que vocês quiserem, tá? Uma cervejinha. Vocês que mandam. É só uma inspiração mesmo. Como a gente toma vinho, né? Então a gente optou por um vinho. Aí aqui tem legumes, né? A gente pegou uma cenoura. Peguei batata. Um tomate. Cebola. Peguei cebola porque eu vou temperar arroz. Vou temperar a carne também. Então peguei duas cebolas. Aí aqui tem chocolate que a gente vai fazer nossa sobremesa. Então tem chocolate branco. Tem a bolacha de biscoito, né? Champanhe, gente. Olha, eu troquei, né? O biscoito e champanhe. Porque o valor do outro estava assim, o dobro praticamente. E a gente vai molhar depois no leite também. Então vou fazer uma receita de sobremesa bem tradicional. Um pavê de pêssego, tá? Que eu particularmente amo pavê. Gosto bastante. Então lata de leite condensado. Peguei um amido de milho também. Maisena, né? Porque eu não tinha aqui em casa. Vou usar também pra receita. Então aproveitei. Peguei o pêssego conserva, leite. Aí aqui temos o nosso macarrão pra gente fazer a nossa macarrão gelado, né? Que eu vou fazer pra vocês verem como que eu faço. Esse macarrão aqui, gente, ele é aquele de ninho, né? Eu costumo chamar de ninho, né? Aqui na nossa cidade. Vou fazer com arroz. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é todos os nossos ingredientes pro nosso macarrão. É opcional também. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como que eu faço. Aqui também pro nosso macarrão. Aqui eu vou picar. Vou deixar tudo picadinho já, tá? Pra gente temperar. Eu gosto de comprar picado, mas não tinha. Então eu peguei o cheiro verde assim mesmo. Mas eu vou lavar, vou picar pra ficar mais fácil na hora de fazer. Aí aqui temos também uva, tomatinho. Eu não encontrei morango, tá? Mas pode ser morango também. Mas peguei com tomatinho mesmo. E abacaxi. Daí vocês vão ver que legal que vai ficar, gente. Isso daqui eu vou usar pra fazer uma forma de aperitivo, né? Pra colocar na mesa e pra dar uma enfeitada também. Vai ficar muito legal. Vai ficar bem bonito também. Bom, meus amores. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar as compras lá do mercado. Pra nossa ceia. Eu gosto de trazer esse vídeo pra vocês. Pra mostrar em detalhes mesmo, tá? Tudo que a gente comprou. O que não deu pra comprar também. Que no caso foi só o arroz. Não vou comprar o pacote de arroz, né, gente? Mas enfim. Mostrar em detalhes mesmo os valores também. Depende muito do mercado, tá? Que você vai. A gente não foi no mercado atacadista. Fomos no mercado normal. Então depende muito. Às vezes de um mercado pro outro já muda valor. Enfim. Às vezes você encontra uma promoção. Às vezes muda também de estado, né? Pra cidade. Aqui no interior de São Paulo, pelo menos na onde eu moro. As coisas são um pouquinho mais caras, tá? Então depende muito do lugar que você mora. Às vezes com o valor que eu estou fazendo. Que é 230 reais. Você vai conseguir comprar muito mais coisa no mercado. Então você vai conseguir fazer muito mais coisa. Mas às vezes você não vai conseguir comprar nem metade também, tá? Então depende muito da região. Mas é só um formato de vídeo pra inspirar vocês de alguma forma. Pra trazer algumas inspirações de cardápio também. E eu confesso que eu amo essa época. Amo trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E vocês me pedem muito também. Já tem outros cardápios também aqui completo no canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá assistir que tem vários vídeos legais que dá pra vocês pegarem diversas receitas. Dá pra você escolher, tá gente? Qual receita você vai fazer aí na sua casa. Mas no próximo vídeo a gente vai acompanhar a receita completa, tá? O cardápio completo dessa ceia que eu vou fazer pra vocês. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Que é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando dos conteúdos, tá? E se você é novo, já se inscreve. Que eu sempre tô trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês também, tá? Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!